Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui Morgan Lost volume 3 Esse é um quadrinho que me deixa sempre com ansiedade pelo volume seguinte Gosto bastante, inclusive esteve na minha lista de melhores do ano de 2020 Essa é uma série da Bonelli, criada pelo Claudio Kiaverotti E que é publicada aqui no Brasil pela Editora 85 Cada volume brasileiro possui equivalente a duas edições italianas Ou seja, se esse é o volume 3, aqui nós temos os números 5 e 6 da série italiana Há duas histórias então, porque poderia ter mais de um volume, mas uma história em arco Mas no geral, o Morgan Lost, cada edição tem uma história completa A primeira história é o Relógio do Tempo Deixa eu mostrar para vocês a primeira página E a segunda história é o Casal Rabbit Deixa eu mostrar para vocês também a primeira página da história Os desenhos da primeira são do Giuseppe Lioti E da segunda do Cristiano Spadaweck Pois bem, se você nunca leu Morgan Lost Vale mencionar que a série possui, na sua arte, um diferencial em relação às séries tradicionais da Bonelli Como vocês podem reparar, ela é em três cores Ela é em preto, branco e vermelho Isso aqui emula como o personagem vê o mundo O personagem enxerga o mundo nessas três cores Então, o leitor, mesmo quando o personagem não está em cena Isso aqui não é para emular a visão do personagem Do ângulo de vista do personagem Não, não é isso Mas é para que o leitor veja o mundo como o personagem vê O Morgan Lost, ele é um assassino, perdão Ele é um caçador de assassinos e seriais E ele vive numa cidade que é infestada por esses assassinos Uma cidade que é ao mesmo tempo retrô e futurista No meu primeiro vídeo sobre o Morgan Lost, eu explico isso E o seguinte As duas histórias dessa edição, elas são bem bacanas A primeira, no entanto, Relógio no Tempo Ela se destaca e se destaca muito O que acontece? Essa primeira história, ela parte de um pressuposto Que a gente já viu sendo utilizado outras vezes Que é o seguinte A proximidade da morte dá uma percepção específica da vida Já viram aquela frase que o pessoal diz Que a gente enxerga a vida inteira Quando a gente está prestes a morrer Aqui é mais ou menos isso A proximidade da morte faz o relógio do tempo voltar Ou seja, faz a pessoa enxergar a própria vida E a de pessoas próximas a ela A de pessoas que de alguma maneira tiveram a vida entrelaçada a dela Bom, não vai e vem nesses últimos momentos E nós, leitores, vamos ler a história A narrativa da história construída a partir desse pressuposto A um certo vai e vem a partir de uma pessoa que está morrendo Que está para morrer E nós vamos descobrir os motivos As razões disso no decorrer da trama Bom, o que eu achei mais bacana nessa história É que o crime é abordado em sua complexidade O que isso aqui trabalha? Como é que um crime, um crime bárbaro Ou um crime muito violento Ele afeta muita gente Primeiro, há a vítima direta E há também as vítimas indiretas Pensem, por exemplo, uma mãe que perde um filho ou uma filha Um filho que pode perder uma mãe Enfim, há diversas vítimas indiretas do mesmo ato violento Mas não só isso Há também o advogado de defesa Aqui há o investigador Há pessoas que têm interesse no criminoso Quando essa trama começou Eu pensei que fosse ser mais uma história A lá Jack o Estripador Essa, bom, a maior parte das histórias Que pretendem, das séries Que pretendem contar histórias de assassinos seriais De pessoas que caçam assassinos seriais Em algum momento voltam a esse personagem O Jack o Estripador No início eu pensei que fosse isso Mas foi bem mais que isso É uma história sobre a irradiação do sofrimento É isso Há um evento terrível, um evento traumático Só que isso se irradia E esse sofrimento Ele afeta muitas e muitas pessoas E não só o sofrimento É sobre a irradiação do sofrimento Mas é também sobre Que interesses, que dores, que percepções Estão envolvidas no mesmo ato E ao fim isso é mostrado um pouco Numa situação de tribunal Gente, isso tudo que eu estou falando aqui É numa história fechadinha E em 100 páginas Em 100 páginas apenas A segunda história também é bacana Bom, já mencionei Ela fica aquém da primeira Mas ela é É bem interessante Ela versa Vejam só Sobre o contexto das próprias histórias em quadrinhos O que nós temos aqui? Nós temos um casal De assassinos seriais Que matam vestidos de personagens Esse casal rabbit, esse casal coelho Personagens de uma série cult de quadrinhos Então a investigação vai envolver O autor da série Vai envolver os fãs da série O que eu achei mais interessante aqui É a maneira que o Queaverotti O que Cláudio Queaverotti escreve As duas histórias Ele lida, ou melhor Ele constrói os personagens A lidar com a própria ficção O que eu quero dizer? Bom, melhorar essa minha fala aqui Como é que os personagens lidam com histórias fictícias? Assim, ele não cai naquele chavão Que a ficção causa criminalidade Não, não é isso É o seguinte, ainda que a ficção não seja a causa do crime E não é mesmo É o seguinte, a ficção oferece a esses criminosos Um quadro para eles interpretarem as próprias ações Ou seja, eles passam a ler a si mesmo As suas próprias experiências a partir do que eles leem Isso é interessante A leitura de histórias Sejam elas quais forem Nos oferecem instrumentos Através dos quais Nós nos lemos Nós enquadramos as nossas experiências Claro que aqui isso é feito a partir De dois assassinos De algo brutal Mas esse é um movimento Que é um movimento que eu e você Vivemos No decorrer das nossas vidas As histórias que nós ouvimos Que nós lemos Que nós assistimos Elas nos ajudam De certa maneira Moldar o nosso self Moldar o nosso eu E ainda que Posso estar Sei lá, minha expressão pode estar sendo um pouco radical Quando eu falo moldar Embora eu ache que não Mas elas nos oferecem Quadros de interpretação da vida E isso é mostrado Aqui Essa é uma das histórias do Morgan Lost Que tem uma pegada mais de Landogiana O Morgan Lost, já falei isso aqui no canal Tem algumas histórias que Que tem menos essa pegada E tem outras histórias que tem Essa coisa um pouco mais surreal Em alguns momentos Essa é das mais de Landogianas Bom Para encerrar Uma coisa que eu acho que vale dizer Sobre as duas histórias aqui E acho que todas as histórias De Morgan Lost publicadas no Brasil Até agora Essas histórias possuem Muita tensão Pense o seguinte A Bonelli Ela possui Algumas séries policiais Vamos pegar as duas mais famosas Júlia Kendall Do Jean-Carlo Berardi E Júlia Acaba tendo foco Na investigação do crime E num pensar sociológico Sobre o crime Às vezes psicológico Sobre o criminoso Já Nick Hyder Tem um foco na ação E Morgan Lost Qual é o foco? Ao meu ver O foco de Morgan Lost É o suspense Essa é a marca diferencial Eu acho realmente Essa daqui A mais tensa Das séries da Bonelli Acho realmente A mais tensa Das séries da Bonelli E o suspense aqui Tá em todas as edições Isso aqui Se fosse Uma Um filme Por exemplo Que tem diversos outros instrumentos É aquela coisa Que a gente ia ver Roendo a unha Gera uma imersão Uma imersão grande Bom Uma coisa que Vale mencionar É que Caso você tenha interesse A edição 4 De Morgan Lost Tá no Catarse A 85 Ela trabalha Com esse sistema Do Catarse E Bom No Catarse A pessoa pode pegar Tanto a edição Que tá em jogo No caso A 85 Ela sempre abre Catarse Pra mais de um quadrinho Ao mesmo tempo Então tá Uma edição do Dumpy E a número 4 De Morgan Lost A pessoa também pode pegar Todos os outros itens Do catálogo Do Catarse Da 85 Pode pegar Os Morgan Lost Anterior Enfim Mas Morgan Lost Também vende Na Amazon A própria Editora 85 Tem uma loja Uma coisa Que caso você tenha Interesse em ler Morgan Lost Eu recomendo É que As histórias São fechadas Então se você pegar Essa história Você compreende Só que o personagem Possui um passado Uma certa tragédia Que o move Então uma coisa Que pode ser legal Pode ser legal não Que eu acho bem Importante É ler Ao menos a edição 1 Primeiro Depois da edição 1 Uma pessoa Poderia até pular E pegar as outras Não que não vai entender Pegando a edição 3 Só que você vai ter Um olhar diferente Para o personagem Se você ler A partir das Primeiras edições Como eu disse As histórias São fechadas A edição 1 Está sempre Está sempre disponível Está sempre disponível E é bem É uma série Bem legal É uma série bem legal É Eu faço algumas listas De melhores do ano Ano passado Teve na minha Best of the best A lista que eu sintetizo Todas as listas Esse ano Pelo menos na minha Lista de histórias Em andamento Acredito que vai estar A melhor dos melhores Eu não consigo dizer Antes de fazer Porque eu pego Todas as listas Olho para elas Mas assim É uma série que Continua mantendo O nível alto E continua me deixando Bem interessado Pelo que vai vir depois Como repetindo Então A maneira que eu sintetizei A minha percepção Dessa série É a mais tensa Dos quadrinhos Bonelli É a série mais tensa Daquelas que a Sérgio Bonelli Publica Ao menos das que saem no Brasil Enfim minha gente É isso Espero que tenham curtido o vídeo Não esquece daquilo tudo De curtir Compartilhar Comentar Não esquece também Dos links que tem aí Na descrição Tem link da Amazon Link da Panini Tem cupom da Editora Novo Século Caso você vá usar Vai fazer alguma compra Nessas lojas Se você usar esses links Você ajuda demais O canal A se manter E a melhorar No caso da Novo Século Não é o link É o cupom Mas está tudo aí Explicado aí Na descrição Enfim minha gente É isso Valeu por ter assistido Forte abraço E até o próximo vídeo E aí Obrigado.